Enquanto isso eu vou explicar pra vocês então galera, é o seguinte, esse jogo aqui é um jogo de sobrevivência mano, tem vários personagens pra você escolher, aqui no caso eu escolhi essa daqui que eu gosto mais de jogar com ela, e aí a gente tem um mundo aberto pra poder explorar, a gente tem lobo, tem tipo boss né, chefão, a gente tem que pegar madeira pra sobreviver de noite né, a gente não pode ficar no escuro, a gente tem que pegar comida né, pra comer logicamente, senão a gente morre de fome. Aí no caso cada personagem tem uma coisa, o meu ele só come, ela só come carne, então eu não posso comer fruta, tem outros personagens que comem fruta, aí tipo você cria uma, você tem que criar uma geladeira pra deixar as suas coisas, pra poder, pra poder não estragar, tem que criar baú, tem que criar uma par de coisa entendeu, daí você vai craftando os itens e vai vendo até, até que dia você chega no jogo mano, basicamente é isso. Vamos lá, hein? E eu tô entrando aí. Ó, ô! Ô mina morta! Pelo amor de Deus, hein? Vê se não vai caçar bosta de cavalo e morrer, porra! Nem fala nada. Porra, gente, tá do lado do pântano mano, que merda. Será que eu entrei certo? Entrou? Você acabou de aparecer aqui que você entrou? Vamos lá, hein, galera Aqui tem marmota, hein, vindo Marmota? Vambora Precisava achar a pedreira também Pra onde você tá? Pra direita Tá seguindo esse caminho aqui? Como é que é? Olha a cabeça do cara ali Pra onde você tá? Você foi tudo pra direita? Ali, pedra Ih, eu preciso de madeira Tá Madeirinha Cadê você? Aqui, boa Olha ali a bolinha ali Do... Em cima Pra ver minha carinha Que bolinha, amor Ah, achei Chegue pra cá Indo pra esse caminho Ah, você deve estar aqui perto de mim Mas eu tô escutando umas aranhas A parada já deve ter ido embora, Tami Se demora muito Se demora muito, ela some As marmota? Ah, não Aquelas... Ah, tá Você quer aquela pegada do... Daquele lefantão grandão Não É pra você comer hoje pra amanhã Ah, não Eu começo com... Com quatro carnes E eu tenho uma pata de cavalo aqui De cavalo não De cavalo é bom, né? Eu vou louco Tô com uma patinha de... Pô, esqueci o nome, mano Nossa, como é que chama essa desgraça, velho? Esqueci o nome da desgraça Patinha de... Nossa senhora De sapo, velho Porra Ih, achei o porco-rei Boa Nossa senhora, cuidado, hein Tá escurecendo, hein Não Tem que arrumar coisa aqui pra dar pra ele Não, dá nada não Só cuidado pra não morrer Não Não, se a gente der coisa pra ele Ele dá ouro É não, mas ouro é... Porra, ouro a gente consegue Quebrar as paradas lá Não, mas ele dá ouro Nossa, achei onde você tá assim, tia Caralho, quanta aranha, pai Puta que o pariu É muita aranha, cuzão Caralho, velho Tem muita aranha Meu Deus do céu Daqui a uns dias Dá pra sumanar a minha irmã Agora Que ela consegue matar As aranhas de bota Meu Já tô com dois itens pra fazer Pra reviver vocês já Já pode ir morrer já Brincadeira, não pode não Pelo amor de Deus Não tem cachorro aqui Não tem dia pro cachorro aparecer Cachorro? É aquele preto Depende de onde você tá, amor Tem lugar que ele fica É Tem um aqui já Não, então sai daí Meu, não morre não Assim já Da noite Assim você deve tá lá no deserto Junto Ô, Tami, cê tá ligado O deserto junto Ai, caralho Não, eu vim seguindo Essa estradinha aqui Tem aquele vídeo que eu vou É, aquele dragão lá Tá ligado Aham Ela deve tá pra aqueles lados lá, mano Eu gostei o corpo aqui E aqui perto Exato que aqui tem aranha pra caramba, hein Não, só fica ligeira, mano Cuidado Eu tô parada Eu tô procurando pedra, mano Pra gente quebrar Então, aqui tem Mas o cachorro tá lá Mano, você deve tá muito longe Sério mesmo Não, eu acho que não Leva o cachorro pros porcos Vem cá, ó Fica perto de mim aqui, ó Não tô Não tô longe Nossa, corre, véi Só corre, só corre Não vou nem bater nessas bichas de noite Nem puteiro, mano Você tá perto das aranhas? Não, mas eu achei outro lugar Cheio de aranha, mano Esse é o segundo já Que tá cheio de aranha Porque eu não tô longe Do acampamento É, deve ser ali na esquerda, então Não, eu vim pra direita Do acampamento Ó, o búfalo Aí, Tami Vem pegar seus cocôs aqui Você que adora pegar cocô, mano Você tá onde? Tá perto do acampamento? Mais ou menos Depende do que é perto pra você Caralho, mano Tem muito bagulho de aranha Tem porco ali também Já vou pegar o bagulho de porco Então, aqui onde eu vim Onde tem esse porco rei Tem muito porco Vamos porcão Vou te ajudar É nóis, porcão Te ajudei, caralho Tamo junto Isso, mata eles Isso, eu ajudo você Você me ajuda Vambora, porcão É nóis, porcão Caralho Não mate no meu porcão não, hein Porcão, vamos lá, hein Depois você mata ele É, não Cinco não Dois segundos aqui já Mais um Eita, com fome, hein, bicho Morto de fome Aê, carninha Show de bola Não, não quebra não, gata Eu acho que é melhor nem quebrar agora É bom porque tem vários aí, gente Deixa aí Eu não sei onde a gente já tá, não, mano Ah, aqui pra baixo Eu acho que é Não, não é, não Cara, não posso Deu de latar, mano Não, aranha nesse mundo aqui que a gente tá Tá em arrodo, velho Meu Deus Vocês viram o caminhozinho de pedra? Aham Aham Então, eu segui ele pra direito Eu só não tô achando coisa pra comer Tome bastante aqui O que você come? Qualquer coisa Qualquer coisa? E você não tá achando? Pelo amor de Deus Não, não tô Pior que não tô O bom que eu tô com teia pra caramba, velho Então dá pra fazer as armadilhas de passarinho, velho Achei isso Ah, então você tá perto da Tami É, alguém já passou aqui Já foi Tá perto da Tami aí A Tami tá pra esquerda Nossa, meninas Agora dá pra vocês morrer a rodo, velho Eu tô com seis bagulho aqui Boa É só fazer, né? Também tem esse porém, mas É, agora nós não morre, tá ligado? Quem morre é você Sonhos, né? Eu quero ver chegar no dia 10 Alguém vai tá lá catando cocô de burro Ele vai tá chorando Ah, ninguém me ajuda Socorro Tô pegando pedra aqui Eu quero criar Já quero criar um negócio pra gente Nossa senhora, tô cheio de coisa Ah, vou jogar assim aqui fora Criar a máquina lá pra gente, mano Achei um ouro só Vamos lá atrás do corpo Ele vai dar muito ouro Mas o que a gente tem que dar pra ele? Eu não vou dar a minha carne pra ele Tem que não Tem um cemitériozinho antes A gente cava as covazinhas Mas você tá ligado que quando você cava o cemitério Você cai a insanidade, né, querida? Ué, mas aí a gente precisa achar coisa pra dar pra ele Mas o que que ele come? Eu não sei o que que ele come Não, não vou pra ele comer É presente Ah, presente? Que cara mercenário, mano É, mas ele tá muito ouro Eu tô indo lá pra acampamento Tá, já tô indo lá Eu vou ter que ir lá também fazer Não é longe não, é perto Mas eu vou ter que ir lá fazer comida mesmo Vou lá pra acampamento já Agora tô meio longe Tô voltando aí Eu já faço a parada de pedra Eu esqueci o nome Ai, caraca, velho Eu tô esquecidão, mano Meu Deus do céu Eu não encontrei pedra pra fazer uma chave Cadê o... Ué, não tô achando o portal, velho Ah, aqui, achei Tô cego Um de pedra Só cê tem Tami Pedra? Não Só tem um Eu nem pedo Eu não achei Nossa senhora Lotação Lotação, hein Super lotação Aê, um Dois, tá aí Tami um aqui Outro aqui A gente precisava madeira pra... Nossa, a gente precisava fazer... Porra Eu tenho aqui madeira Dá três madeiras pra mim Que eu faço a parada Ah, isso bem que tem aqui do lado Ah, obrigado Nossa senhora Você tem pra caralho, pai Armando, né Ajuda, né Você tem bagulhinho pra fazer bolsa? Não tem também Posso gastar as madeiras pra fazer... Dá vontade Beleza Bota fogo aí Quase que morreu, hein É, vai Fica brincando Dá um tempo pro... Pro bicho aparecer Tinha que ter um botão pra jogar direto as coisas, né, mano Verdade Tenteia pra caramba, velho O que que a gente precisa pra fazer o... Nossa, mano Já vou fazer aqui já Já vou fazer armadilha de pássaro Qualquer coisa Se eu voltar pra cá E já tem uns pássaros Show A gente precisa fazer Eu preciso de pedra Pra fazer uma pá Eu tenho Eu faço pra você Não, faz uma e leva Que aí a gente vai Procura lá o negócio Bora então Deixa eu abrir um presente aqui Nossa, um monte de presente Ah, peguei pena, mano Porra, pena não, mano Pena não Que pena Que pena, exatamente Cadê, agora? Pera aí Deixa eu só assar dois aqui Vambora Que pena Por aí Pra baixo Então onde a gente tá indo mesmo? Lá no porco Ah, é verdade Mas você fez a pá? Não, eu não tenho pedra Ô, Vini Aqui tem bagulhinho Aqui, ó De... Ah, é verdade Eu vou caçar isso daqui Ô, Cíntia Depois a gente vai pra lá, mano Preciso caçar isso daqui Pra catar comida Senão eu fico fodido Tô com pouca carne Aqui, ó Tô vendo aqui Ah, é isso aí mesmo Aí a gente tem que... A gente vai ter que ir lá pro acampamento Pra pegar a pá Senão a gente não... Se eu te der pedra Você vai lá fazer? Faço Toma Não, filha Ah, dropa aí no chão Fica olhando a sanidade de vocês também, hein, galera O negócio depois é já fazer um... Uma panela, mano Panela é muito bom Porque a gente faz a comida Bem mais forte Eu vou fazer aqui, então Vou queimar os lugares Demorou Onde que era mesmo? Perdi aqui o... Pra cá Puxa é gorda, mano Mas na moral Come toda hora Deve ser mesmo Tá perto Achei Achei Olá, meu neném Tudo bom? Não pra lá Não, desgraça Porra, era te prender lá no canto Maldito Boa Vamos tentar prender ele, Cintia No canto Aí Peraí Não, não, não Porra, burro Ei, bicho burro Cuidado com o sapo, hein Deixa eu matar esse sapo Agora ele vai Não, mano Ah, tá atirando Porra Fui trollado hard Ah, não Pântano não, bicho Burro Não foi embora Não foi embora nada Vou buscar ele Até no inferno Só cuidado com os Com os negócios que saem, tá? Não, vai entrar aí Então não O chão fica Dando uma voltinha Quando No lugar onde aparece Nossa Bicho Desgraçado Caralho Olha o tamanho do bagulho Nossa Nossa Velho Nunca tinha visto uma casa de De abelha desse tamanho Eu vi Ah, tem um aranha Um bicho me atacando O que que é isso? Ah, mano Esse bicho aqui Tá atirando com a minha cara Na moral Agora você tá fudido Agora você tá fudido Agora você tá fudido Vem Vem, cachorra Vem Corre Corre Galerinha Não 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 Atrás Tem uns animais, tá? Isso aqui é Isso aqui é muito feio É só porque eu necessito Mesmo de comida Mas, porra Animais Tamo junto Você fez lá A pedra? Tu seguiu Essa estrada de pedras Aqui pro lado esquerdo? Eu tô aqui na esquerda Não sei Que estrada é essa Que você falou, mano Eu tô aqui no meio Da pedra aqui Subindo Pra esquerda Um pouco Perto desse bicho Que você falou Pra esquerda Você vai ver A casa gigante Que eu te falei Não, eu não tô indo Não, eu tô descendo Ah, tá Cuidado que tá escurecendo, hein, galera Vê se vocês estão com Um negócio aí Você vai fazer uma mochilinha também Eu faço aqui Vou levar uns ouro Pra casa aí Eu queria saber Pra que serve Esse nitre, mano Deve ser pra alguma coisa Mas eu não sei Pra que Lá no No bagulho de luz Tem um bagulho que usa Que é Tá falando assim Que o fogo É pro dia oposto É, não entendi muito bem Pra que Que serve ainda Mas Deve ter alguma Utilidade inútil Igual aquela outra Como é que chama Aquele dia que eu falei Pra vocês Mas esqueci Era da Nossa Do que que era mesmo Um stone Eu acho Também é outra coisa Que eu não sei Pra que serve Eu não posso O que faz com ele Tem? Tem Putz Outra pegada Do bicho Pô Sacanagem Eu vou ficar parada Aqui onde eu tô Ah, vou ficar parada Na pegada Aqui também O objetivo Desse jogo Alisson É você sobreviver O máximo de tempo Que você conseguir Mano Nossa Tem que fazer comida Que merda Bicha gorda Do inferno Eu não tenho Pouques